Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Chimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. A sessão da Câmara de Vereadores, que será realizada na quarta-feira, 2 de maio, tem na pauta a mensagem ao Projeto de Lei nº 014, de 2018, que altera a Lei Municipal nº 1544, de 24 de janeiro de 1995, para a criação do cargo de bibliotecário. Veto ao Projeto de Lei nº 001, de 2018, de Autoria do Poder Legislativo Municipal, que proíbe o uso e comercialização de fogos de artifício ou qualquer objeto semelhante. Pedido de Providência nº 010, de 2018, de Autoria do Vereador Eduardo Sinchen, solicita à Prefeitura Municipal que seja avaliado por um profissional a melhor forma de esgotamento da água acumulada na Rua Professor Lisieira, próxima à antiga antena da Rádio Itapense, e na Dílice Peixoto, na Travessa, 16 de dezembro. Além do ensaibramento das ruas, é ligação de um valo à rede principal de escoamento na Rua Otávio Job. A abertura de um valo ligando o referido trecho à sangra que passa no antigo engenho abandonado dos Irmãos Xiranga e interligado por Bocas de Lobo. Pedido de Providência nº 012, de 2018, também do vereador Eduardo Sinchen, que solicita que sejam enviadas às cópias do processo licitatório da contratação das arquibancadas do último rodeio crioulo de Itapes. Indicação nº 004, de 2018, da bancada do Partido Progressista, para que seja incluído no calendário de eventos do município, amateado em comemoração ao dia do motociclista. A gestão ordinária desta quarta-feira começa às 18h, no plenário Armando Gross, da Câmara Municipal. Participe e debate os assuntos do município.